Alô, galerinha! Bom dia! Olha só, galerinha! A minha super dica de hoje vai ser sobre o artigo 40 da Constituição Federal, barro 88. Mas antes, quero pedir a todos que curtam e compartilhem, porque eu vou estar criando o meu novo canal do YouTube. Alô, galerinha! Vou estar postando várias dicas para vários concursos em qualquer lugar do Brasil com os melhores professores. Então, galerinha, vamos lá! Artigo 40 da Constituição Federal, barra 88. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, Estado, Distrito Federal, Município, lembrando, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados os critérios, que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto nesse artigo. Emendas constitucional nº 3,93, 20,98, 41,2003 e a 47,2005. Então, dica fácil, rápida, memorizem, aprendam e não esqueçam. E já sabem, galerinha! Vamos curtir e compartilhar. Alô, galerinha! Beijão para todos, uma ótima semana. E concurseiro que é concurseiro, não para pelo caminho, segue em busca de seus sonhos quando são possíveis de serem alcançados. Beijão para todos, valeu, abraço!